Meus amigos, novamente, bem-vindo ao canal Matemática Professor Lacerda, mais uma questão de concurso preparatório para o Banco do Brasil e também para auditor fiscal da Prefeitura de Niterói, que nós vamos ter agora mais esse concurso maravilhoso para quem mora na região do Rio de Janeiro, vamos para o Brasil, para o Brasil todo. Olha só, galera, nós tínhamos visto Progressão Geométrica 1, Progressão Geométrica 2 e agora vamos ver Progressão Geométrica 3, mais uma questão de concurso, como eu sempre faço aqui na minha sala. Vocês aqui não perdem um detalhe do que está acontecendo no mundo dos concursos pelo nosso Brasil todo. Olha aqui, a questão que eu vou ver hoje é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro esta questão aqui. aqui, temos aqui a letra A, letra B, letra C, letra B, letra E e vocês iriam lá marcar. A resposta correta iria colocar ali a alternativa A, B, C, D ou E. Olha só, galera, prestem atenção. Essa Progressão Geométrica número 3 diz o seguinte, numa PG, Progressão Geométrica, a 1 é igual a 3 e a 3 é igual a 12. A soma dos 8 primeiros termos positivos é porque ela é uma PG crescente, não é verdade? Ele já está dando a dica ali, mas a gente vai sabendo de antemão que ela é uma PG crescente, porque o A1 é 3 e o A3 já é 12. Então, é muito maior que 3. Então, é evidentemente que ela é uma PG crescente. A razão, ela é positiva. Então, a PG é crescente. Olha só, para mim, eu tenho o A1 que é 3 e o A3 que é 12. Ele quer a soma dos 8 primeiros termos positivos. A fórmula da soma finita, porque ela tem fim, ela vai até o 8º termo. Então, é SN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Esta é a forma que nós vamos usar. Então, olha só, temos que achar a razão. Primeiramente, tem uma propriedade, pessoal, na PG que diz o seguinte, a partir do segundo termo, o termo é igual a raiz quadrada do seu antecedente com o seu consequente. Então, repare bem, eu tenho A1 e A3. Com isso, eu posso achar A2. Por que eu vou achar o A2? Porque o A2 eu consigo saber quem é a razão e aí jogar aqui na fórmula para que eu possa achar a soma dos 8 primeiros termos positivos daquela PG. Então, segundo a propriedade, a propriedade diz o seguinte, que A2 é igual à raiz quadrada do produto do seu antecedente, que é A1, bem antes de A2, vezes A3. Isso é uma propriedade da PG importantíssima, importantíssima. Mais um truque que se usa, se utiliza em questões de concurso sobre PG. Olha só, vou achar aqui o A2. O A2 é a raiz quadrada do produto do seu antecedente, que o antecedente de A2 é A1, com o seu consequente, que o A2, o A3 é consequente do A2. Então, quem é o A2? Então, A2 é igual à raiz quadrada de A1, que é 3, vezes o A3, que é 12. Tá vendo? Então, quem é o A1? Quem é o A2? O A2 é igual à raiz quadrada de 3, vezes 12, que é 36. Então, A2, raiz quadrada de 36, é um número que multiplicado por ele mesmo, dá 36, que é 6. Então, o A2 é igual a 6. Por isso, sabendo quem é o A2, eu posso achar a razão. A razão é quem? A razão da PG, eu posso fazer o segundo dividido pelo primeiro termo. Se eu dividir o segundo pelo primeiro, eu vou achar o número que multiplicou A1 para chegar a 2. Quem é o A2? O A2 é 6. Quem é o A1? O A1 é 3. Então, a razão é igual a 2. Essa razão é dada por Q. Na progressão aritmética, eles simbolizam por R. A razão na PG, eles simbolizam por Q. Quando eu coloco Q numa fórmula, eu estou falando que é a razão. Então, eu vou usar, vou calcular a soma que é igual a S8. Que é a soma dos oito primeiros termos da PG positivos. Porque ela é crescente. Olha só. Então, vamos lá. Quem é a fórmula? A fórmula é essa aqui, galera. SN igual a 1, que eu explico a Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, eu tenho que SN, que no caso é 8, porque o N é 8, eu quero até o número 8. O N é igual a Q, que é o quê? O Q é 2. Elevado a N, que é 8 menos 1, sobre Q, que é 2, é a razão, menos 1. Que é 2 à 8. 2 à 8 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 3, 6, vezes 2, vezes 2. 2, 4, 6, 8. Tá vendo? Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Então, aqui vai ficar 256, menos 1. Aqui tem o A1, que eu deixei de colocar. Espera um minutinho. Deixei de colocar o A1 aqui, olha. Aqui tem o A1. Essa A1 é toda ao vivo, pessoal, olha. A1. O A1 é igual a quanto? É igual a 3. Então, aqui, olha. Vai ser 3 vezes 256, menos 1, dividido por 1. Tá vendo? Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Menos 1. Então, vai ficar S8 é igual a 3, que multiplica 255, dividido por 1. Quanto é 255 vezes 3? 255 vezes 3, vai dar. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, 1. 16, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. S8 é igual a 765. É a som dos oito primeiros termos da PG. E, evidentemente, que a resposta está na letra A. A letra A seria a marcação de vocês lá na prova da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Estamos com quase 5 mil inscritos. Matemática Professor Lacerda de 90 a 100% questões de concurso. No início do meu canal, eu coloquei questões que não eram de concurso. Depois, eu fui aperfeiçoando para trazer para vocês questões incisivas para concurso. A resposta é 765, letra A. Letra A, pessoal, essa é a resposta da nossa questão. Eu vou agradecer a vocês. Desculpe pela falha aqui que eu tenho colocado 1 a 1. Mas eu fico nesse afã de explicar com toda a pureza de informação para vocês. e cada vez mais eu volto. Eu volto e acerto porque eu estou sempre atento. Tá bom, galera? Obrigado. Fica na paz. Fica com Deus. Como eu sempre falo. Há muitos parentes, amigos, colegas de trabalho. Pedem para se inscrever. Pedem para assistir o canal. E vocês vão querer ajudar também aquelas pessoas que não podem pagar o curso de matemática. Sou professor de matemática aposentado e auditor público aposentado. Então, eu fiz esse canal. Não foi para ganhar dinheiro no YouTube. Não quero dinheiro no YouTube. Eu gasto muito dinheiro com conteúdos para dar a vocês cada vez mais informações sobre concurso e como comporta-se a matemática, que é importantíssimo para todos nós. Tá bom? Fica na paz. Fica com Deus. E ó... Fui!